Nos dias 20 e 21 de novembro, sábado e domingo, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, teve a grata satisfação de participar na qualidade de convidado de honra do 4º Fórum Nacional da Liga Cristo Rei. A Liga Cristo Rei faz o necessário trabalho de aglutinar os numerosos centros católicos que em todo o Brasil vêm oferecendo primorosa formação intelectual católica, incentivando uma vida de piedade, oração, entrega a Deus nosso Senhor e defesa da verdadeira fé. A Liga Cristo Rei